Pando, 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 pando I got broads in Atlanta Just a domain in the family Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Legacies Chegou a hora, solta o som I got broads in the family Tchau 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 Não é Não é 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 I É É É É É É É Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.